Para acompanhar agora o discurso da presidenta Dilma Rousseff durante almoço oferecido ao presidente da China. Presidente da República Popular da China, cumprimentar o ex-presidente do Brasil, José Sarney. Cumprimentar as senhoras e senhores ministros de Estado, integrantes da delegação da China e do Brasil. Cumprimentar a senadora Cátia Abreu. Cumprimentar os senhores empresários da China e do Brasil. Cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cendengrafistas. Presidente Xi, eu e todo o meu governo e o povo brasileiro estamos sumamente satisfeitos com sua visita de Estado, assim como a de sua delegação ao Brasil. Meu país viveu no último mês um período muito importante de intenso contato com o mundo. Depois de termos recebido no Brasil tantos torcedores do futebol, inclusive chineses, que vibraram conosco ao longo de uma emocionante Copa do Mundo, tivemos a honra de sediar a sexta cúpula dos BRICS. Sua visita, em particular, presidente Xi, é de especial relevância para o Brasil. Nós celebramos os 40 anos do estabelecimento de nossas relações diplomáticas da melhor forma possível, fazendo avançar uma parceria estratégica, sólida e promissora. Anunciamos juntos novos investimentos e ampliação de nossa cooperação em todas as áreas. Mantivemos diálogo fluído e amistoso sobre o atual momento das relações internacionais, nas quais Brasil e China ocupam papel crescente. Somos parceiros na construção de uma ordem internacional, pacífica, democrática e inclusiva. Presidente Xi, acompanho com interesse seus esforços em prol da realização dos sonhos chineses. Se me permite falar de um sonho brasileiro, eu diria que ele também está se concretizando. Nos últimos anos, reduzimos a pobreza e a desigualdade e investimos fortemente em educação, infraestrutura e inovação. O Brasil e a China estão caminhando juntos para transformar cada um dos países em países prósperos, onde o povo tenha todas as oportunidades. Embora cada país apresente sua especificidade, suas próprias características e seja difícil fazer comparações entre realidades distintas, noto com alegria que brasileiros e chineses compartilham o sonho de viver numa sociedade com qualidade de vida, em uma sociedade justa, pacífica e inclusiva, onde todos os brasileiros e todos os chineses tenham mais oportunidades, acesso à maior riqueza do que seus pais e seus avós. Meu caro amigo presidente Xi Jinping, estou certa de que sua visita contribuirá para construirmos juntos esse sonho comum em benefício de nossos povos e de todo o mundo. Confúcio, Confúcio, um dos grandes sábios da história da humanidade, sempre atentou para o valor da amizade. Ele nos fala da felicidade, muito singular, muito especial de reencontrar amigos longínquos, que nos vêm visitar e rever. Diz ele, quando revemos um amigo que vem de tão longe, não há como não sentir uma imensa alegria. Presidente, revê-lo no Brasil é receber um amigo que cruzou longas distâncias para chegar até aqui. Esteja certo de que hoje não celebramos apenas 40 anos de amizade, mas também os próximos 40, 80, 100 anos de uma parceria sólida cuja fundação é nossa responsabilidade seguir construindo. Presidente, desejo que vossa excelência leve para a China as melhores lembranças do meu país e faça chegar aos chineses a seguinte mensagem. Conheçam o Brasil, vocês irão encantar-se como os brasileiros se encantam cada vez mais com a China. Peço que todos ergam suas taças em um brinde à saúde e ao sucesso do presidente Xi Jinping e de todo o povo chinês. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, amém. Amigos, constitui para mim uma grande satisfação efetuar esta visita de Estado ao Brasil a convite da Presidenta Dilma Rousseff por ocasião do 40º aniversário das relações China-Brasil. Gostaria de expressar, em nome de toda a delegação chinesa e do meu próprio, sinceros agradecimentos à recepção efusiva e ao anjo esmeralda dispensado pela Presidenta Dilma e amigos brasileiros. Marca-se a terceira vez que venham ao Brasil, país privilegiado com tanta beleza e riqueza natural. E voltam para mim e pressionar, como sempre, a hospitalidade ardente do seu povo e o rápido desenvolvimento econômico e social do Brasil, cujo ritmo e vigor fazem lembrar a dinâmica da samba. Sendo amigos sinceros do Brasil, contentámonos tanto com as conquistas da construção como o aumento da influência internacional do Brasil. Fato que nos propicia plena confiança por suas perspectivas. Aproveitando a oportunidade, gostaria também de congratular-os com a toda a cordialidade pelo sucesso da celebração da Copa do Mundo e da Sexta Cobra dos Brics. Senhoras e senhores amigos, a Presidenta Dilma Rousseff, Apesar da grande distância geográfica, somos estreitamente ligados pela longa história de intercâmbio e profunda amizade tradicional. A nossa amizade foi semeada no início do século XIX, quando os primeiros cultores chineses de chá desembarcaram no Rio de Janeiro. Com o decorrer do tempo e a evolução da conjuntura internacional, sobretudo ao longo dos 40 anos após o estabelecimento das nossas relações diplomáticas, a semente tem crescido numa árvore exuberante, com boa a sua raiz. A amizade é entre os dois povos, que fornece constantemente nutrientes ao desenvolvimento acelerado do relacionamento China-Brasil, enquanto seu tronco consiste na nossa profunda confiança política mútua. Pirar consistente deste relacionamento constitui em suas foras e frutos resultados da nossa cooperação pragmática em todas as áreas e a efetiva colaboração nos assuntos internacionais, que não apenas rendem benefícios aos dois países e seus povos, como também salvaguardam o interesse comum de todos os países em desenvolvimento. Mantive hoje de manhã reuniões frutuosas com a presidenta Dilma, durante a qual resumimos as experiências do desenvolvimento das relações China-Brasil nos últimos 40 anos, e juntos arquitetamos um blueprint para o seu futuro. Com isso, aguardamos dedicar mais esforços a ampliar o nosso consenso estratégico de intensificar a cooperação e fatalizar no desenvolvimento, além de insistir em tratar-se mutuamente como importante oportunidade e parceiro de desenvolvimento, aprofundar ainda mais a nossa cooperação amistosa e de benefício recíproco, fazendo com que as nossas relações sejam um paradigma da união, cooperação e desenvolvimento comum dos países em desenvolvimento. Sua Excelência, Presidenta Dilma Rousseff, Senhoras e Senhores Amigos, são indispensáveis para o avanço das nossas relações, o apoio e a participação de todos os setores dos dois países. disponho-me a servir junto com todos os amigos aqui presentes, como mensageiros da amizade e promotores da cooperação China-Brasil. Estou convencido de que, com nossos esforços conjuntos, a árvore da amizade China-Brasil estará, com certeza, cheia de vitalidade, flores e frutos. Permitam-me, agora, propor um brinde à prosperidade da China e do Brasil e felicidade dos dois povos, à amizade eterna entre povos chineses e brasileiros, à saúde da Presidenta Dilma e todos os amigos presentes, saúde. Aplausos 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 Obrigada. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Os dois países têm relações diplomáticas desde 1974, quando foram abertas as embaixadas do Brasil em Pequim e da China em Brasília. Xi Jinping também veio ao Brasil para participar da sexta cúpula do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China. A China e África do Sul, o encontro foi realizado em Fortaleza e em Brasília nesta semana. E ainda na tarde de hoje, a presidenta Dilma e o presidente da China vão participar da cúpula Brasil-China e líderes da América Latina e Caribe. À noite, haverá um evento cultural para celebrar os 40 anos das relações diplomáticas entre China e Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.